Olá gente, sejam bem-vindos ao GF Mobtech. Hoje eu trago um vídeo bem especial para vocês, que eu vou fazer aqui, vou abrir aqui a caixa que veio da premiação de um evento que eu participei da Realme Global. Normalmente eu participo de eventos de fotografia e acabei ganhando esse, porque eles escolheram o conjunto, né? A melhor foto com o melhor texto sobre o aniversário da linha GT da Realme, que completou um ano. Então eu acabei ganhando aqui o Realme GT Neo 3T Dragon Ball Edition. O nome é meio grande, mas tem uma coisa especial nisso. Esse é o primeiro aparelho, com esse nome, né, claro, do Brasil. Porque a Realme lançou a versão Dragon Ball Z no Realme GT Neo 2, que é até o que eu estou gravando aí o vídeo. Mas também trouxe essa edição comemorativa na versão 3T. Então esse modelo 3T Dragon Ball Edition é o primeiro do Brasil e eu estou trazendo exclusivo aqui para vocês o unboxing dele. E mais vídeos adiante eu vou soltar no canal. Então gente, vamos lá começar o unboxing, né? Lá no térreo estão fazendo reforma, não sei o que, está batendo martelo, serra. Faz um barulho da gota aqui, mas vamos lá que vai dar certo. Vou pegar aqui, né, meu querido estilete do tétano. Vocês estão vendo aí direitinho. Aqui é chique, viu? Eu estou olhando aqui no computador. Meu retorno. Vamos lá, fui estilete do tétano. Espero que o áudio também esteja bom aí para vocês. Vamos lá com cuidado. Eu gosto de abrir as coisas com o máximo cuidado possível. Porque às vezes eu uso até essas caixas para guardar outros celulares, outros equipamentos, sabe? Então para mim é bastante útil abrir direitinho para não ter nenhum problema. Sim, eu gostaria de dizer também para vocês que eu não faço ideia de a versão que veio para o celular e algumas configurações que ele tem. Apesar de ser muito parecido com esse que eu estou filmando aí, que é o GT Neo 2. Mas eu não faço ideia do que vem aqui dentro, né? É a primeira vez assim que eu faço um... compro um produto e tal. Compro não, né? Ganhei o produto aqui. E vamos lá. Vamos primeiro aqui para... Olha, eu ganhei aqui um... Um casaco. Um casaco não. Um... Que o povo fala. Moletom, né? Da marca. É um moletom comemorativo da GT Series, né? Deixa eu ajeitar aqui a caixa. Já já a gente vai para o mais especial aqui, porque eu estou muito ansioso para ver. Vamos lá. Aqui é o moletom também que eles estavam dando para os 10 primeiros colocados. Aí o primeiro é que ganhava também o celular. Então, além do celular, eu ganhei o moletom que os outros 10 ganharam. Inclusive, foram... Se não me engano, foram o quê? Mais 3 brasileiros ganharam também. Gostaria de parabenizar. A gente que participa lá do grupo da Realme. Está sempre ligado nessas coisas. A gente conseguiu levar e representar o Brasil em mais uma edição de eventos que teve da Realme Global. Hum, cheiro muito bom, viu? Cheiro de novo, coisa nova. É assim, né? Eu devo dizer que eu moro aqui no Nordeste e é complicado usar esse tipo de roupa, porque aqui faz muito calor. Inclusive, eu estou morrendo de calor aqui, porque eu não posso ligar o vento. Mas vamos lá. Ó, vejam bem. Deixa eu ver aqui se a câmera está pegando direitinho. Aqui tem os dados aqui de latitude, longitude. Que isso daqui, se você quiser, que está assistindo aí, quiser colocar no Google Earth, no computador ou no celular, você vai descobrir uma localidade específica aí que eles quiseram colocar. Aqui atrás tem Greeter, Greeter, Ten. Que deve significar alguma coisa aí que agora eu não estou muito ligado, não. Estou mais concentrado aqui no que eu estou fazendo. Poxa, tem um material bom, bem quente. É, quem sabe, né? Vou utilizar aí mais pra frente. Colocar, eu acho que eu vou colocar aqui pro vídeo. Eu vou aqui rapidinho, colocar, né? Faz parte aí do que veio e tudo. E eu vou colocar aqui pra continuar o vídeo. Voltei, não se assustem aí. Eu não estou com frio também não, está muito calor aqui. Coloquei aqui o casaco que veio. Cara, coube bem direitinho. É raro alguma roupa que acabei em mim direito, que eu sou maguinho. Mas vamos lá, vamos continuar. Agora, né? O mais importante, né? A caixa já é meio diferenciada, como vocês podem perceber. Deixa eu colocar essa caixona pra cá. A caixa já é um pouquinho... Deixa eu colocar aqui melhor pra vocês. Ela já é um pouquinho diferenciada. Tem aqui algumas informações importantes. Comparada à caixa original, que veio o GT-NU2. Que é uma caixa toda preta. Deixa eu achar aqui na minha gaveta. Aqui, já temos uma certa diferença aqui. A caixa preta aqui é do GT-NU2. E aqui a edição comemorativa é do GT-NU3. Que é com essa versão aí do Dragon Ball. Então vamos seguir aí. Ele é um celular com um carregamento... Deixa eu ajeitar aqui na câmera. Com carregamento de 80 watts. Super Dart. O meu celular tem 67. Então teve um aumentozinho aí. Snapdragon 870. Que é um bom processador. Que o meu celular tem. Não trava em nada. Dá pau até em certos iPhones aí, né? 120 Hz a tela. Amoled. Que hoje em dia, né? Basicamente todas as telas têm. E aqui tem o Stainless Steel Vapor Chamberlain. Chamberlain, sei lá. Não sei como é que fala direito. Que é uma câmera de vapor específica que só ela tem. Pra fazer com que ele não... Não aqueça muito, né? Quando a gente estiver na jogabilidade. E assim, pra... Pra minha... Pra minha felicidade. Essa versão é a de 8GB de RAM e 256. Eu quando comprei o GT-NU2. Ele veio... Eu comprei a versão 128. Que era mais em conta. Só que pra mim que produzo vídeos de violão, de celular e etc. Fica bem complicado. 128GB. Então... Caraca, eu tô... Tô bastante feliz aqui. Porque a versão 256 vai me ajudar bastante. A produzir conteúdo. Então vamos lá. Design da Helmy. Produzido na China. Etc. Né? Vamos seguir. O vídeo vai ficar meio longo mesmo. Porque eu tô... Tô bastante feliz. E vocês merecem. Vamos lá. Vou abrir bem cuidadosamente aqui. Porque eu gosto de manter, né? Manter... Da forma como o produto veio. Não que eu vá vender, né? Tá doido. Mas... Eu gosto de... Tirar com o maior cuidado do mundo. Pra ele sair bem... Bem direitinho. Todo retinho aqui. Esse estilete do tétano, viu, gente? Não é porque ele é... Velho e enferrujadão. Mas ele é muito bom. Afiado. Que só. Um perigo. Justamente pra pegar um tétanozinho. Vamos seguir aqui. Passando aqui. Bem... Milimetricamente. Coisa linda. Sai retinho, ó. Vê. Caramba. Vocês estão ouvindo bem aí? Quem tá perto do microfone. Então... Vamos lá, né? Vejam só que beleza essa caixa. Realme GT. Neo 3T, ó. Tá vendo aqui? Neo 3T. Dragon Ball Z Edition. Esse é o primeiro do Brasil, gente. Não é brincadeira, não. Tô... Tô falando merda aqui, não. É o primeiro do Brasil. O primeiro. É basicamente igual ao anterior, né? Mas com esse nome... É o primeiro do Brasil. Cadê? Ó. Que caixa linda. Linda. Lindíssima, gente. Lindíssima. Vocês estão vendo aí em primeira mão. Tô vendo aqui na tela do computador. Rapidamente. Então, aqui, ó. A parceria da Realme com... Dragon Ball Z, né? Que é... Tem lá a empresa, né? E tal. Não sei. Aqui a galerinha, ó. Tem... Goku. Suas transformações, né? Super Saiyajin 2. Super Saiyajin 3, talvez. Vamos lá. Vamos ao que interessa, né? Tira ele aqui, né? Dá. Tira ele aqui da caixa. O vácuo não tá muito em dia, não, mas... Eita. Saiu. Caramba. Até dentro da caixa, ela... Ela vem com as coisas... Eu não sei se o foco tá bom aí pra vocês. Ó. Lutando contra o Freeza. Usando, sei lá... É... Dikidama. Contra Majin Buu. Até a parte de dentro dela é toda especial. Ó. Ó. Coisa... Fica brilhando. Vamos lá, né? Vamos embora. Ó. Coisa mais linda. Os detalhes. Eu espero que vocês estejam vendo muito bem aí. Eu tô filmando em 4K. Que eu acho que vocês merecem, né? Meu público... Meu público merece essa qualidade. Vamos lá. Tirar aqui. Aqui é onde... Aqui é onde vem os... Todos os... Manoelzinhos. Um monte de manuel... Um monte de manuel pequeno. Tem até um amigo que tem o nome do Manoel. Opa, opa, opa. Não é só o Manoelz, não. Vem aqui uma cartinha. Pra quem já... Provavelmente viu algum vídeo aí de outra pessoa no YouTube. Aqui vem a cartinha do... Aquele... O dragão que... Ele é invocado quando consegue em todas as esferas. Em GTNio 3T. Material... É um material de papelão, mas é bem... Bem bonito, bacana, né? De irmã da gente. Vem algumas figurinhas. Que... Eu não vou... Não ouso... Gastá-la, né? Porque é... Pecado gastar. Eita. Eu tô meio confuso aqui com relação à orientação da câmera. Mas eu acho que vocês vão conseguir ver direito. Aqui vem com as figurinhas. Eu não costumo usar as figurinhas que vem em nada, não. Eu gosto de guardar. Aqui novamente. Guardar aqui dentro da caixa. Vocês veem, né? Que ele tem um detalhe dourado. Cheilong é o nome do dragão. Agora que eu lembrei. Dragão Cheilong. Eu vou... Vou guardar de qualquer jeito aqui. Não importa muito. Vamos lá pra parte... Vamos lá pra parte mais especial do vídeo, né? Que é... O celular, né? Todo mundo quer ver o celular. E é lindo, 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 lindo. Eu... Eu... Tenho visto... Vi alguns vídeos, né? E tal. Mas vamos lá. Vamos deixar ele aqui de lado um pouquinho. Vou achar só o resto que vem, né? Aqui vem um... Um cabo USB tipo C convencional. Bem grosso. Pra aguentar a corrente, né? De... Pra poder carregar os 80 watts. Aqui vem a capa... Uma capa clássica da linha GT. É uma pena que ela ofusca a beleza do celular. Mas... Como eu fui precavido já. Eu comprei uma capinha transparente. Pra poder mostrar toda a beleza que ele tem pra vocês. É... É uma capa de boa qualidade. Ela é uma capa mole. Mas de um material firme. Que muito gostou de segurar. Uma espécie de silicone, talvez. Deixar ela aqui de lado. E aqui o super carregador aqui de 80 watts da Helm. Super Dart. Ela foi uma das primeiras empresas a adotarem, né? O carregamento rápido. Ele é um pouquinho... Ele é quadrado. Diferente do anterior. Que ele é meio arredondado. E ele é maiorzinho. Ele tem o quê? Vamos lá. O máximo aqui que são... Cadê? 11 volts. 7.3 amperes. Pô, é complicado pra vocês verem. Eu não sei se tá focado. Não sei se vai focar. Tá aí pra vocês. E já vem no... É porque o padrão chinês também é esse, né? Que é o do Brasil. Graças a Deus. Porque se viesse aquele outro padrão pra botar um adaptador, ia explodir a casa. Bom, vou deixar aqui quieto essas coisas. Que é o... O Dimension. Vamos agora... Vamos agora, sem enrolação, né? Vamos pro que interessa. É o bichão aqui. Eita, que eu tô muito ansioso pra ver. Vamos tirar aqui da caminha. Gente... Já dei uma olhada aqui rapidinho. É só de relance. É lindo, viu? Demais. Meu Deus do céu. Opa aí. Só que dentro dessa capa fosca aqui já dá pra notar a beleza do celular, hein? Meu Deus do céu. Ó. Esse daqui, meu amigo. Haja coração, viu? Tira aqui com cuidado, né? Não quero quebrar o celular logo quando sair da... Caramba. Gente. A Realme, a Oppo, essas empresas do mesmo grupo, pra fazer design, eles são mestres, viu? Espera aí que esteja focado. Olha que coisa mais linda, gente. Meu Deus do céu. Aí, a versão com a roupa do Goku, né? Justamente a versão Dragon Ball Z, por conta disso. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Ó. A lateral dele toda aqui, né? No azul. Eu acredito que isso seja um plástico, né? O meu celular de plástico. E aqui a traseira. Deve ser plástico também. Mas, como eu sempre digo, né? A Realme, apesar de trabalhar com plástico, eles trabalham com um plástico de muita qualidade. E sabem trabalhar bem com plástico, viu? Vou trazer alguns takes rapidinhos aí pra vocês verem um pouco mais da beleza desse celular. Enquanto eu configuro aqui, ligo e vejo algumas configurações dele. Vamos lá. Pra comemorar também, eu vou tocar aqui a abertura de Dragon Ball GT, que acho que muitos de vocês já devem ter visto aí na infância. Vamos voltar pro vídeo. Pronto gente, celularzinho aqui, todo configurado, e a Realme botou pra lascar aí, viu? Porque, ó pra aí, até os ícones do celular, eles são todos customizados, do Dragon Ball, aqui os ícones do Google, tudo customizado com o estilo da Launcher, que quando abre, ó, todo o sistema, todo. E, ó, não veio com basicamente nenhum aplicativo instalado, aqueles aplicativos de propaganda. Só veio o bendito aqui TikTok, que eu vou até desinstalar ele, detesto esse aplicativo. Mandei ele embora. Aqui, ó, celular bonitão, ó, vem com papel de parede aí do Goku. Alguns pontos aqui, mesmo sendo um celular muito parecido com o que eu já tenho, né, alguns pontos aqui são um pouquinho diferentes. Uma coisa que me deixou muito feliz aqui, ao abrir a galeria e tudo, eu tirei algumas fotos, é que o modo RAW dele funciona direitinho, sabe? Porque o modo RAW no GT Neo 2, ele era problemático, sabe? Ó, vocês podem ver aí que a foto tá bem lavada. E é isso mesmo, o modo RAW do celular, a gente quer isso, uma foto lavada, sem nenhum processamento, pra que a gente possa, posteriormente, né, na edição, fazer o que quiser. E agora eu consigo, né, o modo RAW, que ele é todo bonzinho pra editar e tal. O som, eu senti pouca diferença, o som do meu celular, ele já é muito bom, ele é um som estéreo, sai aqui em cima e aqui embaixo. Mas eu senti que esse daqui, esse Neo 3T, ele vibra um pouco mais, não sei se botaram mais potência. Ó, botão T. Vou botar um conteúdo aqui. Eu não sei se é ROM global, ROM indiana, chinesa, isso eu vou trazer mais adiante, nos próximos vídeos, sabe? Mas, no momento, é isso, o celular tem uma câmera de 64 megapixels, 8 ultra-wide, tem aquela macro boa de 2, e não serve pra nada, né? A frontal é de 16, a tela, né, Full HD, 120 Hz, tal, processador Snapdragon 870, som estéreo. Esse é a versão 256, se não me engano, esse celular tem versão 128 também. E as coisas assim, mais detalhadas e tudo, mais importantes e tudo, eu vou falar nos próximos vídeos. Eu não vou falar tudo nesse, porque senão vai ficar um vídeo de uma hora, e ninguém aguenta assistir isso todo dia de vídeo, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu agradeço bastante, você que ficou aqui até o final, viu o unboxing aqui do Realme GT Neo 3T, o primeiro do Brasil, o primeiro em solo nacional, que é uma honra, né, tá abrindo esse celular e tudo, e ter sido escolhido pra ganhar esse prêmio. É uma coisa assim que eu fico bastante agradecido, cada dia mais, né, alguns sonhos, algumas coisas que eu tinha no passado, eu vou conseguindo realizar. Então é isso, se você gostou do conteúdo, por favor, você coloque aí um like, comente o que você achou, né, dessa versão, se você compraria, porque mais pra frente, né, ele vai estar lançado no AliExpress, você vai poder comprar pra ter aí na sua casa. Compartilha esse vídeo, se você achar que deve, e não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu ainda sou uma formiguinha pequenininha, mas aos poucos a gente vai crescendo e conquistando mais gente. Então é isso, sou o Gabriel Freitas, de FMogtech, e fico por aqui.